Eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Essa dona de manhã, de manhãzinha Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, eu vou ver minha mãezinha Minha mãe mandou uma carta Eia, precisou de mim agora Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, minha gente eu vou embora Minha mãe mandou uma carta Eia, precisou de mim agora Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, minha gente eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Essa dona de manhã, de manhãzinha Eu vou embora, eu vou embora Essa dona de manhã, de manhãzinha Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, eu vou ver minha mãezinha Eu vou embora, eu vou embora Essa dona de manhã, de manhãzinha Eu vou embora, eu vou embora Essa dona de manhã, de manhãzinha Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, eu vou ver minha mãezinha Minha mãe mandou uma carta Eia, precisou de mim agora Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, minha gente eu vou embora Minha mãe mandou uma carta Eia, precisou de mim agora Eia, dou um abraço pra quem fica Eia, minha gente eu vou embora Minha gente eu vou embora Minha gente eu vou embora